E aí galera do YouTube, estamos de volta aqui com Beyond God Evil, nosso último vídeo aí, a gente descobriu algumas coisas lá na rede iris lá, que o PJ está vivo e a gente terá que ir até a lua, onde que ele está lá né, ele está preso lá. E buscar ele, aí a gente vai ter que encontrar a nave aqui, na casa da Jade aqui, vamos conversar com o PJ, vou estar perguntando aqui para ele, onde poderia ter escondido a nave por aqui né. Aí ele falou que é mesmo contigo sobre ela, ele falou mesmo contigo sobre ela, apenas no M-Disc, o que ele me deu na fábrica. Desculpe menina Jade, mas se me deixar ver esse M-Disc contigo, talvez seja capaz de lhe ajudar a decifrar algumas pistas. Beleza, essa aqui não tem importância, vamos sair, vamos voltar lá para ver o M-Disc, o M-Disc que o PJ deu lá na fábrica, deve ter sido no quarto vídeo mais ou menos, por aí, não me lembro. Bom, vamos acessar aqui, pegar o disco, que é o Forjate, isso aqui é o Parajate. Vamos assistir o vídeo aqui. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu puder chegar aqui, foi através do BELUGA, o espaço que eu construí e construí com o seu pai. Onde está existe, mas eu não tenho exatamente terminado de chegar em top de forma. Você vai encontrar o reporte de checkup na minha mesa. O BELUGA está em nosso lugar. Você tem que entrar um código em cada um dos consoles para abrir o lugar secreto de escritório. Eu não posso dizer mais sobre esse M-Disc sobre isso, mas eu espero que essa informação será útil para você se, um dia, você tem que usar o BELUGA. Não importa o que acontece, boa sorte, Jade. Uncle Paige. E agora, vamos voltar a falar com o W.H., para tirar algumas conclusões. Vamos perguntar alguma ideia. E este M-Disc, ele queria dizer-lhe algo. O fim é estranho. O fim é estranho. O quadro... Sabe dos seus sapatos? Há alguma coisa especial neles. Se nós conseguimos ter e dar-lhes uma bolhada, para a gente dar uma olhada nos sapatos, né? Então, vamos sair aqui. Vamos acessar aqui o menu aqui. Deixa eu selecionar aqui a bota. Vamos mexer nele aqui. Opa, temos o código aqui, ó. P6E7. Beleza. Bom. Vamos sair aqui. Vamos falar sobre os sapatos. Você tem alguma ideia? Vamos subir lá na... Na torre. Bom, vamos subir lá no farol. Lá tem um quarto lá, que eu me lembro que tem um painel na parede aqui em cima, para a gente digitar aqui o código. Aqui no quarto aqui, ó. Vamos fazer o primeiro código aqui. Vamos fazer o primeiro código aqui. Vamos fazer o primeiro código aqui. Vamos ver por aqui. antes de coisar aqui eu vou ver o código de novo aqui que eu não me lembro do segundo outro é C6J7 agora aqui C6 J7 Beleza Vou apertar o botão Vou apertar o botão Você está escondendo isso de mim há 20 anos Estou seguro que ele estava tentando proteger você Da hora Agora temos uma nave aí para navegar Temos algumas coisas aqui em cima Temos um M-disc para a gente dar uma olhada Já vamos ver Vamos pegar essa peça aqui É um estabilizador Que é para encaixar ali na nave Então vamos ver o M-disc A gente já volta para cá Vamos voltar aqui no quarto Beleza A Beluga Check-up Ah tipo um check-up Da nave Beleza 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 Essas peças aí Vai ser encontrado lá no Mamagos Garage Acho que vou ter que ir lá comprar Tá É Auto conselhos para o Overcraft Ok Quadro de distribuição DI Sustento Ok Motores paralelos Ok Motor estelar É o que está faltando A gente vai ter que ir lá no Mamagos Tá Bom A gente vai ter que ir lá no Mamagos Comprar Vai ter que ir lá no Mamagos Então galera Pra gente assar essas peças aí Pra colocar na nave Beleza 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 3 Chegar aqui no Mamagos É Conseguir ficar sem manteiga Haha Eles sempre viram para o Mamagos Então é carinhas Tamo de volta aí na área Vamos comprar o bagulho Aqui ó Aqui ó Temos aqui o estabilizador 20 pérolas Beleza Agora vamos voltar Lá pro farol Simbora, mano Vamos, fi Tá dormindo? Beleza Voltando Vamos, rapaz, consular Quickly, Miss Jane, there still may be time Faster, Miss Jade The door's closed What's been going on around here? No, 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 no Careful, Miss Jade The alpha sections may still be there Double H They've taken the children Anybody here? Ui Zaza Nossa, detonaram aqui, cara Nossa, que pararam com a Casa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Well, Wolf, you were wrong, boy. Completely and utterly wrong. There's nothing anyone can do. There's nothing anyone can do. We must go now, Miss Jade. It's over, Double H. Finished. They're still alive, Miss Jade. Paige, the kids. They're all still alive. They're still alive. We're still alive. We're still alive. The children were captured by the Dons. We're still alive. We're still alive. We're still alive. We're still alive. Let's get you here. We're still alive. Let's get to court. We're still alive. We're still alive. Vamos lá. E aí Vamos voltar lá na oficina, vamos digitar no pegar nave lá Fechou? Vamos colocar aqui as peças, vamos a cada lado Isso deve ser feito, o navio está em ordem de funcionamento completo, hora de fazer uma pesquisa de teste Pre-energia no que você sabe, né? Ok E aí E aí E aí Dá para conectar o 2 Vamos pegar aqui os comandos aqui, nossa, vai, isso é do contrário. Ok, eu tenho uma visão. Ok, eu tenho uma visão. Ok, eu tenho uma visão. Ah, né? Como é ruim que eu vou pegar isso aqui? Ok, eu tenho uma visão. Ah, né? Como é ruim que eu vou pegar isso aqui? Eu estou querendo. Vai! Ele está fortalecendo! Vou morrer já! Beleza! Aqui é a pérola Don... Serpente Beleza! Agora é o seguinte galera Tem umas pérola que eu não peguei ainda Vou até puxar o mapa aqui Vamos ver aqui ó Tem dois lugares aqui Tem um lugar que tem um monte E ali para baixo tem duas Que são... Umas cavernas aqui Deixa eu ver acho que é mais ou menos É... Para cá? Deixa eu ver É, para cá mesmo São duas ilhas Agora tem um farol aqui ó Que é aqui ó Vamos pegar elas aqui Depois a gente pega as outras Beleza! Vamos pegar esse carro Será que tem energia aqui? Deixar aqui ligando um turbo Não sei se vocês lembram dessas corridas aqui Olha só Olha só Tem que perseguir esse carro Nossa cara É zica Caramba Não deixe eles Mas vai te dar nosso carro Não vai te dar algum lugar Não vai te dar inimigos Mas não vai te dar Não vai te dar um trago Abre! A porta está fechando! Abre! A porta está fechando! Abre! 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 Eu vou te ajudar vocês, isso aqui é um saco para passar, galera! Olhe! De novo aqui! Não deixe-me sair de fora, Sr. James! Que coisa doido, cara! Você é muito grande! Eu tenho isso! Apaga o negócio e o negócio me enroscou ali! Não deixe-me sair de fora, Sr. James! Não deixe-me sair de fora, Sr. James! Eu não deixe-me sair de fora, Sr. James! Não deixe-me sair de fora, Sr. James! Não deixe-me sair de fora, Sr. James! Pronto! A porta está fechando! Pronto! Viver! Viver! Eu vou bater Beleza Esmerdou a ficar na mão ali Nós pegamos Pérola Tem mais um lá Beleza Eu quero outra coisa pra nada Mas é rápido O barquinho fica meia hora Quando chegamos no ver Você está agora deixando a água território Para finalizar Essa aqui é outra Eu não sei Eu não sei o que ela estava Tava fodinho Imagina essa aqui, cara Cuidado, Mr. T Vamos embora Vamos embora Ele está fechando Ele está fechando Serente Vamos tirar Ele está fechando Aquela Ele está fechando Ele está fechando Just in time. Close call. Close call. Close call. Close call. Close call. Close call. Nós teremos que ir até o vulcão lá, acho que estão as outras pérolas, esse vulcão fica lá na Ilha Negra, vamos para lá, estamos ficando, beleza, chegamos aqui galera, não sei se vocês lembram, acho que foi o primeiro vídeo, o segundo vídeo, quando a gente foi no Baracuda, a gente conversou lá com aquele touro, ele falou de uns tesouros, que estava escondido no vulcão, então galera, é que tem uns tesouros que iremos encontrar, vamos pegar essa barca aqui, vamos até encontrar esses tesouros, vamos ter que ser muito cuidados, eles dizem que o tesouro está guardado por uma colônia de Krochaks, vamos ver umas coisinha aqui, opa, aumentar a energia do veículo, temos dois turbo aqui, beleza, vou continuar aqui, temos um novo, novo monstro aqui para tirar foto, novo animal né, beleza, vamos continuar aqui, vamos continuar aqui, vamos aqui, vamos continuar aqui, vamos aqui, vamos lá, vamos É bem simples. Vamos superar o doble. Ok, temos as pernas ali. Vamos lá. Nossa, vive ainda. Beleza. Conseguimos três pérolas. Só um minutinho, galera. Vou parar o vídeo um pouquinho. É isso, galera. Tinha um pause aí. Tinha que atender o celular. Minha irmãzinha ligou. Consegui até. Continua aqui. É só uma pérola. Beleza. Continua aqui. Vamos derrubar a ponte aqui. Beleza. Vamos retornar. Flora. Falta! Fecha. Fala. Fala. Meu amigo é paciente. Cadê? Afinal. Na era Mais duas pérola Focando pro cá Beleza, beleza, beleza Então vamos pro outro lado Pra cá Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza Vamos continuar em frente aqui Só tem mais um Nossa, tem mais Toma 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 essa patada Toma essa patada Toma essa patada Toma, louco Toma 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 Beleza, cinco pérolas Beleza, pegamos todas as pérolas do jogo Beleza Ganhamos um... Um CD, né, que é um joguinho O Lolox estaria mostrando pra vocês Então vamos voltar Vamos lá pro... Migtizo Shop Tá na cidade Cadê a saída aqui? Aqui Vamos voltar pra lá A gente conseguiu pegar todas as pérolas dos jogos Se você estiver jogando esse jogo aí E... Não souber onde tá as pérolas É só você assistir que você vai ver os lugares que eu peguei as pérolas Porque eu voltei em todos os lugares Agora os animais não sei se eu peguei todos Vou voltar verificando depois Beleza Vou voltar aqui na... Opera Craft Vamos, tiozinho Beleza Os telhos que é onde pilotar, cara Conseguem entrar por dentro aqui Quando tem que... Vamos ver Ah, não dá Daqui... Oh... Vamos lá Beleza Aqui... Acertei Beleza, chegamos aqui Vamos até o Mig Tizo Shopping Aqui em baixo aqui Beleza Vamos comprar isso aqui Só falta isso aqui para comprar Aumentar a energia Do Cervor Craft lá Beleza Agora vamos conversar com ele novamente aqui Temos um novo Fim Disque A gente vai estar vendo ele já Que é o Iris 514 Que é o Iris 514 Beleza Agora vamos dar uma olhadinha nos Nos discos Vamos dar uma olhada aqui O que é o Iris 514 O povo de Hill O povo de Hill Estão assustado por as secções Alpha Um reporte do nosso especial correspondente Shawnee Agora sabemos mais Ainda mais sobre as extensivas Que estão atingindo a população de Hill As vítimas são enviadas através de As famílias das famílias Desenvolvimento das secções Alpha Que eu tirei lá na Na espionagem Que a gente fez lá Na espionagem Que a gente fez lá Isso aí é da reportagem que 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 o WH fizemos lá na Na fábrica lá Acho que Os Alpha Sections lá estão Bom O outro disco aqui galera Deixa eu falar pra vocês Isso aqui É Pérola Game O jogo da Pérola Mostrar pra vocês aqui Eu joguei um pouquinho isso aqui galera Mas FAPS é foda hein cara Vou jogar só um pouquinho Só pra vocês terem uma ideia aqui Só pra vocês terem uma ideia aqui Tá tudo apontado A pérola aqui cara Você vai pra direita Vai pra esquerda Mas Tá uma merda isso aqui cara Aí eu fui batendo ó É que você aperta pra direita Vai pra esquerda Esquerda vai pra direita Aí confunde Aí ó Você confunde cara Aí ó Não vou tentar aqui não Senão vou ficar louco no jogo Beleza galera Bom galera Bom galera É o seguinte Vou parar o vídeo por aqui Deixa eu ficar até um pouquinho comprido Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu like aí Eu queria agradecer a todos que estão assistindo aos vídeos aí Estão dando uma grande força aí Se vocês quisessem Vocês podem deixar comentário aí O pessoal tá assistindo Mas eles não deixam comentário Mas vocês podem comentar assim O que vocês estão achando Se o áudio tá legal O vídeo Como que tá Mas é isso aí galera Até a próxima Até a próxima Até a próxima Falou Fui Tchau 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 Tchau